Amigos Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar Haverá um milagre dentro de mim Vem descendo o rio pra me dar a vida Eita, música bonita, hein? Quem é que tá cantando, Natanzinho? Eita, Padre Juarez. Padre Juarez, nosso abraço. Agora. Tem foto aí do Padre Juarez? Eita. Vai. Agora, aquilo que parecia isso? É aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Ó, você não tem ideia o quanto eu faço esse programa com amor Você sabe que a cada madrugada eu quero ser companhia pra você Quero estender minha mão e dizer assim, você não tá sozinho, você não tá sozinha E eu tenho visto tantos testemunhos, testemunhos lindos De pessoas que se sentiam abandonadas nas madrugadas E com esse programa passaram a se sentir mais próximas do coração de Deus E Deus tem feito sim coisas lindas acontecer E eu tenho visto a cada dia A graça de Deus sendo derramada como um presente Nós vamos comemorar quatro anos de projetos juntos pela vida São quatro anos de muita luta, minha gente Muita luta E vocês são testemunhas Só que tem uma coisa muito bonita A gente foi tendo ao longo desses quatro anos Pessoas que foram estendendo as mãos e dizendo Olha, vocês não estão sozinhos Eu me lembro que era o ano de 2016 E aqui chegavam os primeiros nomes Daqueles que estendiam as mãos e diziam Vocês podem contar comigo também E eu quero agradecer, sabe Abrindo em qualquer página que a gente abra Tem nomes e mais nomes E a gente procura sempre dizer que esses nomes Eles recebem uma missa a cada dia João Alves de Souza O João Antônio Olha aí, o João Batista Isso porque eu abri na letra J Então esses são os nomes daqueles que chegaram em 2016 Para dizer que todos aqueles que foram chegando ao longo desses quatro anos Foram se tornando membros da nossa família E nesse mês, por exemplo, de agosto Essas são as pessoas que estão nos ajudando A levar adiante essa missão Fazer televisão é um negócio muito caro Mas é muito caro Eu não quero nada para mim Eu, durante alguns anos da minha vida Eu vou me dedicar como voluntário desse projeto Enquanto eu tiver saúde, enquanto eu tiver condições Eu vou como voluntário desse projeto Ao longo do dia tem outros trabalhos que eu faço E ali sim são os trabalhos que me mantêm Mas nesse programa eu venho assim com uma doação plena, completa Só que eu não consigo levar adiante esse programa sozinho Porque agora, por exemplo, nós estamos alugando um satélite Para jogar essa imagem em todo o território nacional Para todo o Brasil E como é que eu faço para que esse satélite possa trabalhar para nós Tem uma infraestrutura gigantesca De antenas espalhadas por esse Brasil inteiro A Rede Vida tem uma estrutura muito grande E essa estrutura é também mantida pelos sócios Por aqueles que são chamados benfeitores Eu quero agradecer ao longo desses dias Temos recebido ligações de pessoas dizendo A gente quer ajudar vocês a manter esse programa no ar 0 operadora 11 4200 8080 Se você sente no coração que chegou o momento de nos ajudar Eu peço que a sua doação seja feita nesse mês Porque entre os muitos problemas que todos nós estamos passando Enquanto o mundo, enquanto o Brasil Fomos agravados agora com a situação da greve dos Correios A greve dos Correios nos atinge diretamente Porque nós temos o nosso boleto E depois alguém traz para mim o boleto desse mês Você sabe que a greve dos Correios vai impactar E vai dificultar ainda mais A gente está em 50%, é isso, Natanzinho? 50% daquilo que a gente precisa até o final do mês Então eu vou pedir, se você pode ajudar Daqui a pouco também, os números são atualizados Eu vou ficar atento aqui, Natan Porque daqui a pouquinho os números são atualizados Agora, o boleto certamente não vai chegar à sua casa Como é que você faz? Você vai com esse código aqui em mãos 10879664 Você vai com o seu CPF e vai a uma casa lotérica E ali você diz, olha, com esse código aqui Eu quero ajudar o projeto Juntos Pela Vida Se você for cadastrado aqui O seu nome vai estar lá e você vai poder participar Eu quero também que você participe, por quê? Porque nós vamos ter sorteio E eu quero que essa imagem aqui, ó Seja para todos aqueles que estão nos ajudando Neste mês de agosto Então se você está ajudando a gente Neste mês de agosto O seu nome tem que estar aí nesta urna Para isso, seja rápido Faça a sua doação ao longo desta quarta-feira Que está só começando Então eu vou pedir uma coisa Se você pode, ó, participar Participe, venha junto com a gente No final do mês, eu vou fazer a doação Desta imagem aqui, ó Que é uma imagem muito linda É toda iluminada, né? E se você estiver no seu quarto Por exemplo, a luz apagada Você vai perceber que, ó Olha, olha Que coisa mais linda, né? Então é um momento também especial Para você ter aí na sua casa Um presente Eu quero que esse presente aqui seja Para aquele que estiver também mais precisando Mas quem é que vai ganhar, Adalcides? Essa imagem Quem é que vai ganhar esse presente? Quem estiver com o nome aqui, ó Então se você já tem o seu nome aqui Eu agradeço você Muito obrigado É sinal de que você já está nos ajudando Agora, Adalcides Eu não quero ir à casa lotérica Tem outra alternativa? Tem Aponta, ó O seu celular para cá Como se fosse tirar uma fotografia Esse negócio que se chama QR Code Você aponta para cá, ó Como se fosse tirar uma fotografia Vai aparecer um link Aparecendo um link Lá em cima Você vai clicar Vai apertar ali, ó Pelavida.org.br Aperta ali E você tem as várias opções Por exemplo Se você quiser hoje Contribuir no cartão de crédito E falar assim Eu quero ajudar no aniversário de 4 anos Eu agradeço muito Você pode colocar o valor que você quiser E você vai escolher Abaixo Você escolhe Eu quero fazer uma doação mensal Ou então eu quero fazer uma doação pontual Você vai escolher qual o tipo de doação que você quer fazer Qual é o valor que você quer doar Por que eu estou pedindo e dessa forma tão intensa? Porque realmente nós estamos numa situação de país Numa situação difícil para todos nós E ainda agravado agora com essa greve do correio Que faz com que o boleto não chegue à sua casa Então vou pedir a sua ajuda Volto a dizer Eu não quero nada para mim Eu só quero a levar adiante essa missão de evangelizar nas madrugadas Agora tem uma coisa Se você não pode ajudar Não ajude Pelo amor de Deus Dalsides eu estou vivendo um momento difícil Para mim vai fazer falta Esses reais aí que eu iria ajudar Se vai te fazer falta Não é para ajudar meu anjo Pelo amor de Deus Não ajude Tá? É proibido ajudar Se por acaso você não pode nesse momento Vai aparecer alguém que vai estender as mãos Vai dizer assim Olha, eu estou podendo no meio de toda essa crise E eu posso ajudar Então esse alguém vai ajudar Inclusive no seu lugar Inclusive falando sobre isso Você sabe que uma benfeitora A dona Maurília Pereira Sol Ela enviou para a gente um terço Que é um terço muito lindo, né? E ela disse assim Ó, eu vou doar esse terço aqui para vocês Então quero agradecer a dona Maurília Porque esse terço aqui vai ser sorteado No dia 20 Então dia 20 eu vou fazer Ao longo do dia Às 4 horas da tarde Quinta-feira Eu vou fazer o sorteio desse terço aqui Se você vier com a gente Você já vai entender tudinho Pode ligar para a gente, viu? 0 operadora 11 42 00 80 80 Natanzinho está dizendo que Aos 9 minutos de um novo dia Que está só começando Me parece que já temos Quanto, Natanzinho? 30 pessoas? É isso? 32 pessoas Ó, então vamos fazer o seguinte Ao longo dessa madrugada Você vai entrando em contato com a gente Aos 9 minutos 37 pessoas entraram em contato Muito obrigado a todos vocês E todos aqueles que também quiserem Ter uma lembrança desses 4 anos de projeto Nós temos a nossa medalhinha Que foi abençoada pelo Padre Rodolfo Camarota Se você quiser a sua medalhinha de lembrança Dos 4 anos de projeto Entre em contato com a gente 0 operadora 11 4200 80 80 Muito obrigado a todos vocês Estamos chegando a 45 pessoas Daqui a pouquinho a 50 pessoas Vamos começar o nosso programa E agora sim Trazendo a primeira imagem e reflexão do dia Vai lá Você sabe que hoje é dia da fotografia, né? Olha que fotografia bonita estava ali Qual que é aquela fotografia? Olha aí, ó O nosso bom Papa Eita No dia da fotografia Me chama a atenção, né? Essas fotos de homens santos, né? Olha lá Ele estava brincando com os fotógrafos Não foi isso? Eu me lembro dessa data Tem mais fotos aí, Natazinho? Pode ir colocando, filho Vai lá Tem mais fotos de pessoas santas Olha aí Eita Santa Dulce dos pobres Ela tinha um carinho, né? Uma afetividade, né? E que bom que tem a fotografia Porque a gente pode eternizar Alguns momentos como esse Ei Santa Dulce dos pobres Santa Teresinha E a foto mesmo, né? É foto de Santa Teresinha Imagina que coisa linda, meu Deus E ela lá no seu convento E pedindo bênçãos Graças dos céus Me chamou a atenção também Nesses dias É uma foto Eu não sei nem se tem aí É de um soldado russo Que na época da Segunda Guerra Ele estava em batalha E alguém fotografou ele Com o crucifixo em mãos Eu fiquei imaginando Como é que esse coração Devia estar estraçalhado, né? Estraçalhado Vendo tanta dor Vendo tanto sofrimento A palavra de Deus É sempre muito sábia, né? Muito sábia No capítulo 4 Da carta aos Efésios Diz assim Abandonem toda amargura Todo ódio Toda raiva Nada de gritarias De insultos Maldades Pelo contrário Sejam bons E atenciosos Uns Para com os outros E perdoem Uns aos outros Assim como Deus Por meio de Cristo Perdoou vocês Esse é um momento Muito especial De bênçãos De graças Deixa A canção Tocar a alma Tocar o coração Eu tenho uma surpresa Tão linda Raquel Carpenter Uma grande evangelizadora Alguém que Sim, foi movida Pelo Espírito Santo Que veio nos visitar Veio falar do seu livro O Poder do Sangue de Jesus Mas vou pedir pra ela Aquece o nosso coração Cuida do nosso coração Agitado quem sabe Com mil preocupações Nessa madrugada Deixa Deus falar Pela canção Deixa Deus curar Pela canção Ao contemplar-te Jesus Vejo teu sangue escorrer Derramado por mim Numa cruz Contempla a flagilação A tua coroação A tua coroação As tuas quedas Por amor a mim Tua vida Entregue por mim O teu sangue Derramado por mim Derramado por mim Derramado por mim Para a vida Me devolver E como filha Poder viver Sangue de Jesus Sangue de Jesus Lava-me Sangue de Jesus Purifica-me Eu sou vitoriosa Pelo sangue de Jesus Eu sou vitoriosa Pela tua cruz Sangue de Jesus Por a mim Oh, sangue de Jesus Liberta-me Eu sou vitoriosa Eu sou vitoriosa Pela tua cruz Que forte tudo isso Eu quero te agradecer Raquel Seja muito bem-vindo Muito obrigada Que veio acompanhada do Júnior Júnior Seja bem-vindo meu irmão Obrigado Eu queria começar Falando sobre a devoção O poder do sangue De Jesus O que é que te levou Não só a escrever Sobre essa devoção Mas assim Você sentiu no coração Que essa devoção Era a razão também Missão sua Nesse nosso mundo É isso? Exatamente Quando é que foi isso? Isso começou na verdade Em um processo de enfermidade Então eu tive lúpus sistêmico Eritrematoso E num momento de muita De muito desespero Porque já não tinha mais o que fazer As manifestações do lúpus É na pele? Não A minha foi sistêmica Então eu fui tendo Nos órgãos todos Tudo Entendi O corpo todo Ele foi sendo avalado É uma doença autoimune É uma doença autoimune E começou E começou Vamos dizer do nada E começou simplesmente Com o estômago Ruim Aquilo foi piorando Músculo E aí eu fui não conseguindo mais Movimentar as mãos Começando com problema nos olhos Na audição Aí foi tomando Intestino Baço Fígado E gradativo Gradativo Mas pra mim No final de um ano Eu já estava Numa cadeira de rodas Já estava Já tinha perdido a audição Uma parte da visão Enfim Nesse momento Já com um tratamento Muito Fazendo tudo Que a medicina Poderia fazer Que idade você estava? Eu estava com 23 23 anos E Eu fui apresentada Eu vi uma palestra E fui Ouvindo Dom Cipriano Até falando Sobre o sangue De Jesus Nunca tinha escutado De uma forma Tão profunda O poder Do sangue de Jesus E a partir daquilo Eu comecei a aclamar Eu já tomava Morfina De 4 em 4 horas Eram muitas dores Muitos remédios Pra dor E no meio Do desespero E da dor Que já não tinha Mais controle Eu não conseguia Rezar um pai nosso Não conseguia Continuar uma oração Então eu dizia Sangue de Jesus Me lava Sangue de Jesus Me lava E era o que eu conseguia Rezar Era aclamar Eu sou vitoriosa Pelo sangue de Jesus Eu sou vitoriosa Pelo sangue de Jesus Era agarrar O crucifixo Ficar ali No momento de dor E a partir do momento Que eu comecei A aclamar O sangue de Jesus Era somente Assim que eu dormia Era rezando Falando Aquilo que me vinha Na mente Naquele momento Era o que eu conseguia Era o que eu conseguia Rezar E assim eu começava A descansar E eu comecei A chamar então O sangue de Jesus Meu remédio diário Comecei a dizer Eu preciso do meu remédio diário Quando a dor começava Eu quero o meu remédio diário E eu começava Essa oração Clamando o sangue de Jesus E um dia Eu já estava realmente Fazendo um processo De despedida Já estava tendo Muitas convulsões No dia E eu olhando No oratório Eu já não andava Enfim Olhando no oratório Eu agarrei a bíblia E a palavra Que estava ali É por suas chagas Somos curados E na hora que eu vi Por suas chagas Somos curados Dentro de mim Houve um Com certeza A gente ainda vai falando Mas foi um momento Muito forte E eu comecei A fazer uma experiência Muito poderosa Do sangue de Jesus E nesse momento O Senhor realizou Eu acredito que Foi um processo Que Deus foi fazendo comigo Mas esse dia É o marco Naquele dia Eu me via Numa poça Mergulhada No sangue E ali eu deitei mesmo Eu rolei Da cama Caí no chão Com a cruz Com a bíblia E me vi Deitada naquele chão E nesse momento Chorando Clamando 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 Eu dormi De tanto chorar Igual criança Que chora Chora e dorme Eu dormi no chão E quando eu acordei Eu levantei Fui até a porta A porta Abri Sem ajuda de ninguém Sem ajuda de ninguém Mas nem percebi Aquele movimento Que você faz Não percebe Abri a porta Chamei Os missionários Falei Estou com fome Só que eu tinha Dois anos Que eu não sentia fome Eu não estava Andando E a expressão E a expressão Delis Para mim Foi que eu me Dei conta Que eu estava Em pé E que eu estava Com fome E a partir Daquele momento Ali Eu entendi Pelas chagas A ouvir A ouvir Normalmente A me movimentar Normalmente Enfim Os sintomas Todos sumiram E ali eu já comecei A me declarar Eu estou curada Pelo sangue de Jesus Mas o lúpus É uma doença Que não tem cura E quando eu fui Na médica Eu disse a ela Eu falei Eu estou curada Quando ela me viu Eu estou curada Eu estou curada E ela disse Mas Raquel O lúpus não tem cura Você está em remissão E eu pedi a ela Eu falei Então faça os exames Todos de novo Ela disse Mas não se faz Exame de novo Lúpus não tem cura Enfim Ela disse Mas como eu vi Ela não era cristã Como eu vi Desde o primeiro dia Que você chegou aqui Que você tinha Uma luz diferente Eu vou fazer E aí eu comecei Um processo Que não é fácil Que é Todos os exames Biópsias De todas as partes Do corpo Assim Entre aspas Todas Mas é muito Pé, canela Olho, boca Estômago Nariz Então vai tirando Aquele mundo Da mão E fiz todos Os exames de novo As biópsias de novo Fiz todos os exames E realmente Meu organismo Não tinha nada Principalmente a visão Porque A visão Você não volta Ao normal Então a médica Foi comprovando E ela disse Mas você não vai Confir Você não vai disser Nós vamos aguardar Por sete anos E se ao final De sete anos Realmente Se o organismo Tiver feito Essa limpeza Não tiver nada Nada Como está agora Eu te dou O atestado de cura E assim foi No dia 23 De dezembro Ela disse Para mim Depois desses sete anos Ela disse Raquel Eu quero te dar Um presente de Natal Você renasceu E me deu Então depois de sete anos Esse atestado de cura E realmente Hoje já Mais de doze anos Para honra e glória Do sangue de Jesus De Deus E assim eu me tornei Essa grande divulgadora Do poder Do sangue de Jesus Amém Eu quero nesse momento Colocar o Brasil todo Em oração Diante de um Testemunho tão forte Como esse Se você pode Você reza comigo Dizendo assim Lava-me Senhor Com teu sangue precioso Derrama o sangue Das tuas chagas Mãos Pés Do teu lado aberto Senhor Corre esse sangue Lava-me com teu sangue Por inteiro Corpo Alma Espírito Envolve-me Com teu sangue A minha mente Senhor O meu coração A minha vontade As minhas emoções Os meus sentimentos Senhor Jesus Senhor Jesus Que o teu sangue Seja a minha defesa Minha fortaleza Minha guarda E que nada de ruim Possa Atingir a mim Atingir A minha família Senhor Jesus Que derramastes Teu sangue precioso Em remissão Dos nossos pecados Humildemente Eu peço Bênçãos e graças Dos céus Agradeço Jesus Por teu sangue E por tua vida Damos graças Por termos sido salvos E sermos Preservados De todo mal Amém Amém A cruz Onde Cristo Sofreu toda a dor É o caminho Que mostra o amor Que perdoa os pecados Que eu fiz Redenção Eu encontro ali Então Eu percebo Que as dores Em mim Em verdade Já estão Na luz Seu morrer Foi o preço Por mim Salvação Eu encontro O Marco Antônio De Marília Está dizendo Dalsides Eu quero agradecer Ao programa Conta Comigo Pois comecei a assistir E foi logo após O início da pandemia E o programa Ajuda a todos nós A acalmar Os nossos corações Muito obrigado Por vocês ajudarem Tantas famílias Deus os abençoe Hoje e sempre Marco Antônio Obrigado Muito obrigado Que Deus te abençoe Filho O Luiz Gonzaga De Carapicuíba Está dizendo assim Dalsides Há quatro anos Nossas madrugadas Eram vazias Pois não tínhamos Uma TV católica Que nos trouxesse Palavras de conforto Orações E encontro com Deus Mas como Deus Não nos desampara Colocou você Nas nossas madrugadas E usando você Como instrumento Para nos falar Conta comigo Por isso eu e minha esposa Somos benfeitores fiéis Luiz Gonzaga De Carapicuíba Luiz Gonzaga Muito obrigado a você Muito obrigado a sua esposa Volto a dizer Só quero mesmo Que me ajudem A manter Esse programa no ar Mais nada Eu não quero Um centavo Não tenho direito A um centavo Para mim Mas se você pode Me ajudar A manter Esse programa no ar Eu quero continuar Evangelizando Tocando os corações Resgatando vidas Eu tenho aqui Três envelopes Ô Natanzinho Ontem nós vamos Fizer uma brincadeira Aqui do negócio É Ó Então espera um pouquinho Daqui a pouquinho Nós vamos Nós vamos dar de presente O que que era o presente Mesmo Natanzinho Aqui ó É É o livrinho da turma Da Mônica Para ser colorido E lápis de cor Porque tem muita gente Que está em casa Falando assim Dá o sítio Olha a criançada Toda feliz Vamos ver Daqui a pouco nós vamos ver Se era Era o que? Era só para descobrir Se era 8 ou 80 Mas Natanzinho Aí fica muito fácil Filho Ó Então vamos fazer o seguinte Vamos dar de presente Também o livro O poder do sangue De Jesus A gente vai fazer o que? Amanhã a gente vai dar de presente? É Mas será que eles não tem dois? Maristela tem dois Dá isso Não Mas dá hoje um E amanhã dá outro Natanzinho Vamos lá Vamos lá Ó Eu tenho 3 envelopes aqui ó E eu queria que Um desses envelopes aqui É Você me ajudasse Raquel É Você Só Basta me dizer Você quer o envelope um Dois ou três? Três Três Então nós vamos fazer o seguinte Ó Já vou deixar o seu livro aqui também Ó Que vai ser presente Pra daqui a pouco No sorteio que nós vamos fazer Envelope número 3 Aqui dentro tem uma mensagem Tá? Então eu vou fazer assim Um minuto Pra que você leia essa mensagem Medite no coração E daqui a um minuto Você vai contar pra nós Qual é a mensagem E o que vem Na sua alma No seu coração Deus é minha luz E salvação De quem eu terei medo O Senhor é o amparo Da minha vida A quem temerei Ainda que a guerra Se levante contra mim Eu estarei confiante Senhor É a tua face Que eu procuro Nossa Forte né Que forte Que forte Você se vê aí Nesse texto? Com certeza O Senhor é minha luz Minha salvação E minha salvação De quem eu terei medo? A doença Nada disso é mais forte Do que a certeza De que Deus está com você Essa foi a sua experiência Naquelas noites escuras Pelas quais você passava Exatamente E fazer essa experiência Mesmo que a gente Esteja num momento De guerra Mesmo que a guerra Se levante contra mim Guerras inúmeras Mas É a certeza De que Ele é minha luz E minha salvação É estar confiante Eu não estou sozinho O Senhor está comigo E fazemos tantas experiências Maravilhosas Quando Nos momentos difíceis A gente vê A mão de Deus Tão presente Tão atuante Na nossa vida Você é de uma Comunicação Maravilhosa Posso te pedir um favor? Eu tenho aqui Alguns casos De pessoas Que me escrevem Me ajuda a aconselhar? Sim Pode ser? Então vamos lá Primeiro caso Vai Estudo para me tornar juiz Mas esses dias Eu estava pensando Sobre o poder Que eles têm Eles julgam E interferem Diretamente Na vida das pessoas Você acha Que é possível Conciliar essa profissão Com a nossa fé Quero sempre Ser fiel a Deus Carlos O que vem no seu coração Para dizer para o Carlos? É Precisa pedir A graça De Deus Porque realmente É uma área Que exige muito E se enquanto cristãos A gente quer viver Nesse lugar Eu preciso De ter um amparo Muito grande De Deus Muito grande De Deus Mas é necessário É necessário Termos verdadeiros Cristãos Íntegros Nessa Nessa profissão E como o Brasil Está precisando Não só de juízes Íntegros O Brasil está precisando De políticos Íntegros Governantes Íntegros Exatamente Povo Íntegro Porque alguém Me falou Nesses dias Uma coisa Que eu fiquei pensando Delcide Você sabe Que tem muita gente Que não precisa Por exemplo Desse auxílio Emergencial E que fez Uma tramóia Lá Para conseguir Gente que tem posse Gente que está Sabe Bem na vida Eu disse Meu Deus do céu E é verdade isso Então Não é só A gente ficar Condenando aqueles Que visivelmente E a vista de todos Estão fazendo O que estão fazendo E a gente se revolta Mas Aquilo que depender De mim Eu não posso Compactuar com coisas Que não são justas Não são verdadeiras Não são de Deus Mas isso começa Dentro de cada um De nós Minha gente Caso contrário A gente vai ter um discurso Sempre Em referência aos outros Mas a gente não vai perceber Que já começa Com as coisas pequenas Nossas do dia a dia Faça aquilo Que é certo Já dizia Meu avô Faça aquilo Que é certo Que vai fazer Uma vez só Faça aquilo Que é certo Que não vai se arrepender Depois Era tão claro Para ele Faça aquilo Que é certo Ponto O Papa Francisco Falando sobre A temática Desse VT Tem uma frase Do Papa Francisco Que me impressionou Ele falou Recentemente Dos juízes Dependem Decisões Que influenciam Os direitos E os bens Das pessoas Sua independência Deve ajudá-los A serem isentos De favoritismos E de pressões Que possam Contaminar As decisões Que devem tomar Os juízes Devem seguir O exemplo De Jesus Que nunca Negocia a verdade Rezemos Para que todos Aqueles que Administram a justiça Disse o Papa Operem com Integridade E para que A injustiça Que atravessa O mundo Não tenha A última Palavra Forte isso Tem assuntos Polêmicos Também acontecendo No nosso Dia a dia A gente viu Nesses dias Por exemplo O fato Daquela menina De dez anos Que foi Estuprada Por um parente Alguma coisa assim Um tio Me parece E Acabou fazendo O aborto E aí começaram As polêmicas Não ao aborto Outros dizendo Não, mas é uma menina De dez anos Agora A coisa Eu não quero Aqui entrar Nessa discussão Não Mas Uma coisa Me cortou o coração Eu acho Que Aí A gente sai Do campo Assim De qualquer tipo De humanidade Sabe E eu vi No Estadão No jornal Estado de São Paulo É de chorar Copiosamente Uma Pequena E sofrida Vítima Foi transformada Em vilã Uma menina Ouvindo gritos De assassina Gente Eu não quero Volto a dizer Eu não quero Entrar aqui na polêmica De aborto Não aborto Nós somos defensores Da vida Sempre Mas daí Dizer A uma menina De dez anos Assassina Eu acho Que É muita Desumanidade Sabe Não é muita Desumanidade É muita É Imaginar Que Em tantas Situações É do meu estado Lá do Espírito Santo Essa situação São tantas Situações Complicadas Complexas Esse caso Traz E Realmente Quando a gente Vai analisando Cada passo A gente vê O quanto O ser humano Está dispando Em várias Com várias Atitudes O que Que essa criança De dez anos Está entendendo Com tudo isso O que realmente Ela está entendendo E eu penso Qual seria O maior trauma O que seria O pior De tudo isso Que aconteceu E às vezes A gente está Tentando proteger Uma criança E a outra Então se perde No meio Disso tudo Cada um Só pensando Na sua opinião Mas É muito complicado Agora você falou Uma coisa Importante É Mais do que Esse caminho Aquele caminho Volto a dizer Não quero Aqui Levantar Nenhuma bandeira Mas Quantas foram As pessoas Nesse nosso Brasil Que na hora Que tudo isso Começou a tomar Essa proporção Parou E disse assim Chegou o momento De rezar Por essa criança Rezar Por essa criança Que está no ventre Rezar Por esses pais Para que tenham O discernimento Rezar Para esses médicos Rezar Se colocar Em oração A gente Emitiu Opinião Sobre tudo E De uma forma Muitas vezes Severa Até desumana Mas quantos Foram aqueles Que colocaram O joelho no chão E pediram Por exemplo Pelas crianças Que estão sendo Abusadas Nesse momento Nesse nosso Brasil Pela violência Que está acontecendo De forma tão intensa Num período como esse De pandemia Algumas estatísticas Mostram que Cresceu o número De violência doméstica Quantos são as crianças Que estão sofrendo Com medo De fazer uma denúncia De dizer qualquer coisa Minha gente É um É um momento Muito delicado A gente precisa Sabe Tomar cuidado Mesmo Que talvez A gente esteja Se desumanizando Eu estou trazendo Um caso Mas eu poderia Citar vários Outros casos Que estão acontecendo E talvez não tenha Nisso tudo Nem santos Nem demônios O que talvez Tenha nisso tudo Seja a perda Que a gente está tendo Como humanidade De um negócio Chamado Solidariedade Amor Respeito Humildade Diálogo Ou a gente Redescobre isso Minha gente Ou nós vamos viver Em guerra De um lado E de outro Nas nossas trincheiras Jogando bombas Vendo Que O nosso Circo Está ali Pegando fogo E mais triste Que isso Quem se aproveita Quem se alegra Com isso Porque gosta De ver A desunião O desespero Gosta Porque vive Ou da fofoca Ou de bandeiras Abri o coração Falei tudo O que eu estava sentindo E eu estava Guardando Sabe Para Talvez Nem devesse ter falado Tudo isso Mas Meu coração Pediu Tem tanta coisa Acontecendo no nosso Brasil Tanta coisa E tem Tanta coisa Tanta coisa Que a gente Que a gente Precisa repensar Eu não sei se essa pandemia Será que essa pandemia Vai Transformar o coração Da gente Será que a gente Vai sair igual Daqui a pouco A gente já esquece Tem uma vacina Toma a vacina Pronto Já Voltamos a ser Os mesmos Seres humanos Muitas vezes Desumano Que Que a gente Sempre foi Será que vai ser assim Não deveria Né Dalsir Não deveria Isso deveria Nos fazer melhores Mas Eu fiquei nesse questionamento Será Que vamos sair melhores Ao olhar tudo isso E ao ver Todas essas situações Será que não temos Ficado tanto mais Egoístas Partidaristas Mas não deveríamos Deveríamos aprender Com tudo isso Com todo esse sofrimento A ser melhor Eu sempre disse assim O sofrimento ensina Só que eu não sei Da impressão Que esse sofrimento Todo que a gente Está passando Eu não me recordo Eu tenho 53 anos Eu não me recordo De ter vivido Alguma coisa Onde Tudo fechado O país parou O mundo parou Eu não me recordo disso Mas eu estou com a sensação Que talvez a gente Não saia Nem melhor Nem pior A gente vai sair igual Disso tudo Exatamente Tristíssimo Eu penso que Alguns podem sair melhores E essa é a minha esperança Sim A minha esperança Eu quero sair melhor Desse momento todo Então temos que ter esperança Que alguns Ao menos Vão sair melhores Mas que Infelizmente Ao olhar Penso também Que Vai passar Só mais um tempo Deixa eu falar Uma coisinha também O mês de agosto É um mês Onde Na igreja católica A gente Valoriza As várias Vocações E pensando nisso A minha Superprodução Preparou Uma reportagem É do jornal Da Rede Vida O JCTV Que fala sobre as vocações Vamos acompanhar? Vamos lá Amados e chamados Por Deus Este é o tema Do mês vocacional Deste ano O lema é És precioso Aos meus olhos Eu te amo O tema e o lema Do mês vocacional Deste ano Foi inspirado Na exortação Pós-sinodal Christus Vivit Do Papa Francisco A inspiração Para este ano É lembrando Que todos nós Somos chamados A santidade Lembrando que Essa é a grande Vocação Que todos aqueles Que são batizados Recebem Dom Cardoso Explica que os leigos Também são chamados Para viver Suas vocações Uma vocação Toda especial Quando percebemos Um leque Muito grande Para os trabalhos Nas comunidades Os trabalhos No campo Da política Do campo Sindical Na sociedade Enfim Então todos nós Somos chamados A uma vocação Específica E cada um Deve se santificar Nesse trabalho Específico Que Deus Os chamou Ó É Pedir-me a uma Graça de Deus Sabe Você que está Aí para descobrir Qual é a minha vocação A que eu fui chamado Quando é que você descobriu Raquel A que você foi Chamada assim A sua vocação Eu tenho Nós temos 25 anos De comunidade Água Viva E eu realmente descobri O meu chamado Quando eu tinha 13 anos De idade Num momento muito difícil Também De 12 para 13 anos Assim Eu estava vivendo Um momento De muita desilusão Com a vida Eu tinha uma criança Adolescente Adolescente Aquela crise É aquela crise De qual o sentido Da vida Qual o sentido Da vida Então eu não Compreendi Esse sentido Da vida E eu realmente Disse a Deus Não queria nascer Não pedi para nascer Então eu quero morrer Então foi no momento De tentativa De suicídio E ao chegar Frustrada nisso Eu corri para a igrejinha Que tinha do lado Da minha casa E ali Chegando no Santíssimo Foi brava com Deus Foi a hora Que eu disse para Deus Que eu não tinha pedido Para nascer E ali eu fiz Uma experiência Muito forte Você falou isso Diante do Santíssimo Diante do Santíssimo Uau Eu não pedi para nascer E nem morrer Você me deixa E ali Eu ouvi O Senhor dizendo A sua vida Tem sentido A sua vida Tem um sentido Você nasceu Com um propósito E eu compreendi Então que o propósito Da minha vida Criança Eu disse Então eu quero Falar sobre o valor Da vida Eu quero chegar Antes que alguém Cometa um suicídio E a partir daquilo Eu me tornei Missionária Comecei Essa minha caminhada Na comunidade Água Viva Estou até hoje Nossa comunidade Tem essa missão Resgatar Da morte Para a vida É um chamado Realmente falar Sobre o valor Da vida Sobre a missão Que cada um tem Eu vi que apareceram Alguns contatos Se alguém quiser Por exemplo Conhecer o trabalho De vocês Tem um site É isso? Tem site Comunidade Agua Viva Redes sociais Arroba Como que é? Comunidade Agua Viva Com Agua Viva Com Agua Viva Comunidade E o site Comunidade Agua Viva Comagua Viva Comagua Viva Comagua Viva Ali tem todas as informações Todas as informações Tem música lá também? Tem música? Tem música Posso pedir para você Preparar uma música Para nós Pode ser Júnior? Pode Vocês vão preparar Daqui a pouquinho Vocês vão cantar Só que antes Eu queria que você escolhesse Eu tenho aqui Dois potes Um pote vermelho E um pote azul Você quer o vermelho Ou quer azul? Azul? Azul Tá bom Então vamos fazer o seguinte Você abre esse pote E vê qual é o caso Que tem dentro Que você vai orientar Essa pessoa Pode ser? Uma gota do teu sangue Basta pra nos curar Uma gota do teu sangue Tem poder pra nos transformar Uma gota do teu sangue Tem poder pra nos transformar Então derrama Sobre nós o teu sangue Jesus Sobre esta nação Camamos por libertação Então derrama O teu sangue Venceu a morte Vida nova nos deu Somos livres Resgatados E somos Deus O teu sangue Venceu a morte Vida nova nos deu Somos livres Resgatados E somos Deus Então derrama Sobre nós o teu sangue Jesus Sobre esta nação Amamos por libertação Então derrama Sobre nós o teu sangue Jesus Sobre esta nação Sobre esta nação Amamos por libertação Estou curioso Estou curioso para saber o que você vai dizer Tem um caso aí nesse pote, é isso? É isso É simples ou é complicado? É simples e complicado Eita! Vamos ver então Agora complicou mais ainda Exatamente Vamos lá Meu pai é uma pessoa muito orgulhosa Estamos passando por uma crise financeira E mesmo assim ele não aceita ajuda de ninguém Já tentei convencê-lo a pegar dinheiro emprestado com a minha tia Mas ele não quer Cada dia que passa nossa situação só piora Ele está de braços cruzados sem fazer nada Eu preciso muito de uma orientação Pois já não sei mais como solucionar esse problema É, e precisa ver também se você é a pessoa que vai solucionar esse problema Porque existe um negócio chamado liberdade Que todos nós recebemos Inclusive o seu papai Exato E aí o seu papai, orgulhoso como é Você que disse que ele é orgulhoso Por isso que eu estou acreditando na sua palavra Orgulhoso como é Ele vai dizer assim Não, não preciso de ninguém Eu dou conta Só que, às vezes, nessa A gente vai se afundando Se afunda Isso vale para a gente que está endividada Isso vale para a gente que está nas drogas Isso vale para a gente que está bebendo E não tem aquela noção de que Opa, agora eu estou precisando de ajuda Isso vale para tudo Pedir ajuda é realmente uma coisa que a gente precisa aprender na vida, né? Exatamente E é difícil realmente para quem está nessa situação Ver o outro fechado Sem querer ajuda E a gente fica nessa angústia mesmo Então acredito que quem pede Está com o coração muito angustiado E não saber o que fazer Mas realmente tem horas que a gente não tem muito o que fazer Porque se ele não aceita Mas eu acho que insistir também, às vezes, é bom, né? E rezar Rezar Rezar, isso é Ó, joelho no chão E começa a dizer Pai, tem tal coisa Ah, mas ele vai ficar bravo Fala mais uma vez Fala mais uma vez Porque você está falando com amor Você quer ajudar esse pai a se libertar Eu estou com a Raquel Carpenter Jr. aqui comigo Raquel é fundadora da comunidade Água Viva É, que você pode conhecer É, se você ainda não conhece Através deste site Me parece que tem alguma coisinha ali no site Viu, Natanzinho ComunidadeAguaViva.com Sem o BR Sem o BR Sem o BR Atenção ComunidadeAguaViva.com Tá bom? Ó, nós temos aqui o livro O Poder do Sangue de Jesus É da Ângelos? Editora Ângelos Editora Ângelos Então tá aqui, ó O livro é que você pode rezar todos os dias É um livro também de oração, né? É um livro de oração É um livro onde a gente faz esse aprofundamento do sangue de Jesus Onde traz todo o meu testemunho E também um livro de oração Eu queria que você depois ensinasse a gente rapidinho A rezar ao menos uma dezena desse terço Que é o terço do sangue de Jesus Daqui a pouco você faz isso? Sim Ó, uma pílula bíblica Vamos lá, Natanzinho, vai Sabe que no livro que eu tenho em mãos, né? O Poder do Sangue de Jesus A Raquel fala em 2008 As convulsões que ela sofria Foram aumentando E nesse livro tem um trechinho que ela escreve assim, ó Eu cheguei a me despedir da minha comunidade Eu me vi entre a vida e a morte Eu fico imaginando Quantas e quantas pessoas Estão passando por um momento semelhante nessa pandemia De quase, quase se despedir mesmo Ou se despedir dos familiares Nesses dias eu falava com alguém que passou 12 dias na UTI E disse, Dalsídez, a hora que eu fui pra UTI É como se eu já fosse me despedindo E graças a Deus ele voltou Hoje tá lá cuidando lá como zelador de um prédio Mas a palavra de Deus Que você leu, Raquel Naquele dia E você coloca nesse livro Me chamou a atenção Abre aspas A frase é do Evangelho E foi, assim, vista pela Raquel Naquele momento que ela mais precisava Da carta de Pedro, capítulo 2 Versículo 24 Carregou nossos pecados em seu corpo Sobre a cruz Afim de que, mortos para o pecado Vivamos para a justiça Por suas feridas Fostes curado Da primeira carta de São Pedro Quando você leu essa frase bíblica Que foi uma outra frase também Que te tocou, mexeu com você Você pensou em quê? Eu pensei nesse momento Na verdade a gente É um misto de tantos sentimentos Mas quando eu vi Eu tive dois questionamentos O primeiro Acreditar Eu acredito na palavra Eu acredito nessa palavra Tem ação sobre a minha vida E eu me deparei com essa E tantas outras palavras Que a gente vê sobre curas E sobre a ação de Deus Eu percebi Eu encontrei Uma incredulidade Na minha alma Naquele momento Será que Deus realmente Quer me curar? Porque quando a gente Está numa situação dessa É muito difícil É muito difícil Você realmente acreditar Se tinha jeito Para mim Porque é só um milagre Não era só uma cura Era um milagre E você ter fé E você ter fé Na palavra Então para mim O primeiro momento Foi se deparar Com incredulidades No profundo da minha alma Para mim Que já era missionária Que já pregava a palavra Sentir isso E ver que eu estava Mudou tudo Mudou a minha fé Mudou a minha entrega Missionária Mudou tudo Porque eu realmente Fiz uma experiência De um Deus que age E que eu percebi Que enquanto Até a enfermidade Bater na minha porta Eu ainda não tinha Feito essa experiência Porque eu acho que Quando a gente Sente A dor Quando a enfermidade Bate na nossa porta A gente é muito desafiado Acreditar ou não Sabe que eu estou pensando agora Naquele texto Quando eu me sinto fraco Aí é que eu sou forte Acho que foi essa A grande experiência Que você fez também Olha Eu vou pedir Para você escolher Um nome Nesse sorteio A gente fez ontem Aqui uma brincadeira Ô Natanzinho Era uma coisa Tão simples Mas era uma coisa Tão simples Será que Essa bolinha aqui Tem o número 8 Ou tem o número 80 Ó A Maria Gabriele Por exemplo Ela falou assim Dalsides O número é o número 8 Então Maria Gabriele Será que está Ou não O que? O Luan Falou assim Dalsides Eu acho que é 8 E a minha mãe Acha que é 80 Que legal